Aí, ó, não sei o que tá acontecendo aí, ó, tô no avião, a Polícia Federal parou o voo e tá querendo me chamando, parece que eu sou suspeita de alguma coisa, quero saber do que. Sou deputado estadual. Você sabe como é o que é o que é o nosso conseguimento? Não sei, se você quiser explicar, fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem de pessoas ter passado pela revista. Fui retirado aqui do voo, fui retirado do voo, porque aleatoriamente fui, né, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. É uma inspeção aleatória, é o sistema. É, ok, sem problema, é o sistema, sem problema. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar as pertences, eu não me incomodo. Oinski. Tem que fazer a busca, uma misspeção aleatória. Você vai dar uma geral em mim? Sim, é a busca do aleatório. É uma busca pessoal, é aleatório. Quando o sistema. Pede pra fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa. E na pessoa da pessoa. Ele tem que ser feito o dia inteiro aqui. Então tá bom, vou deixar a minha câmera filmando aqui, eu tomando uma... Pode fazer, pode fazer, fica à vontade. É isso? Cuidado, boa viagem. Então, meu filho, estou sem medo para ver as pessoas, vou ver. Ah, tá bom, boa viagem, bom trabalho para vocês. Um bando de racistas, ignorantes. Tudo certo? Sim, tirando o fato de ser humilhado. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo escoltado pela Polícia Federal para ser revistado? Tá tranquilo, tá de boa. Toca o bônus. Toca o bônus que o carregamento está no outro avião. Ah, é, ri para não chegar. Tchau aqui. João! Obrigado.